Música Neste trimestre da editora Betel Dominical, iremos estudar Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Ela foi escrita pelo pastor Baldir Alves de Oliveira. Ele é pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus em Brasília, Distrito Federal, Ministério Madureira, pastor presidente jubilado, secretário executivo da Conemagem, Distrito Federal e em torno, economista, pós-graduado em administração financeira pela FGV, Distrito Federal, bacharel em teologia, escritor, presidente da Academia Evangelica de Letras do Brasil, do Distrito Federal, Conferencista na área de casais e família, palestrante na área de obreiros e líderes. O livro de Ezequiel é tido como o livro das visões. O profeta, considerado como o profeta do juízo e da glória de Deus, é chamado para profetizar em pleno cativeiro babilônico. Seu principal papel é alertar o povo de Deus, transmitindo a mensagem divina de juízo ao povo idólatra. Adútero e apóstata de Judá e Jerusalém. No entanto, suas profecias eram também uma mensagem de esperança para os que se arrependessem, conservassem a fé e se mantivessem fiéis a Deus dentro do exílio. A glória de Deus, que tinha se afastado por causa dos pecados cometidos pelo povo, poderia retornar como resultado do arrependimento autêntico. Várias visões escatológicas do profeta ultrapassam as barreiras do tempo e chegam como alerta para os cristãos dos dias de hoje. Com esta lição, esperamos contribuir de uma forma clara, simples e objetiva no estudo da palavra de Deus, com a indispensável ação do Espírito Santo. Desto isto, queremos convidar você para estar assistindo em sua Escola Bíblica Dominical, na Igreja Assembleia de Deus, mais próximo de você, do Ministério de Madureira, a nossa revista da Betel Dominical. Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus, do primeiro trimestre de 2022. Não percam! Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus, com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus, do primeiro trimestre 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 de Deus. Na lição de Deus, nós vamos ver o profeta e seus desafios no cumprimento da missão, o que ele vai enfrentar pela frente, quais são os desafios daquele que faz a vontade de Deus. Na lição de número 3, vamos ver Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel, quando ele é constituído como profeta para julgamento do povo e também para repreensão dos pecados. Na lição 4, o pecado e suas consequências. Vamos ver como que é amargo deixar ao Senhor e o sofrimento que o pecado trouxe para a nação de Israel e a promessa da esperança que eles poderiam ter. Na lição 5, a lei da responsabilidade é pessoal, onde vamos ver que, apesar de Deus falar com toda a nação, existe uma responsabilidade individual para cada um diante de Deus. Na lição de número 6, vamos falar sobre as parábolas do livro de Ezequiel e vamos apresentar a parábola da videira, a parábola da esposa infiel e a parábola das duas águias. Na lição 7, o povo de Deus, ovelhas do seu rebanho, que é fundamental, onde vamos ver o povo de Deus como rebanho e ovelhas, e ovelhas debilitadas. Quais são os tipos de ovelhas? Na lição de número 8, mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Olha, vai ser tremendo isso. Vamos falar sobre tantas pessoas que, às vezes, enganam o povo de Deus. Na lição 9, a visão do vale dos ossos secos, passagem conhecidíssima, Ezequiel 37, vai ser forte essa lição, né? A profecia ali de restauração de Israel. Na lição 10, a visão da torrente das águas purificadoras, Ezequiel, capítulo 47, uma outra visão profunda. O que significa águas na Bíblia? Nós vamos estudar. Lição 11, um novo templo e a restauração do culto. E estamos já caminhando já para o final, mas cada uma lição melhor do que a outra, mais sensacional e mais aprofundada. Chegamos na lição 12, visões do afastamento e retorno da glória de Deus. Na lição de número 13, vamos encerrar com uma mensagem escatológica. O plano divino prevalecerá, né? O final de todas as coisas, Ezequiel 48 e também ali, fazendo uma junção com Apocalipse 21, né? Onde nós vamos ver o novo céu e a nova terra. Uma bibliografia bastíssima, riquíssima que essa revista tem. Aí, fonte de consulta do pastor, comentarista dessa lição, que é o pastor Valdir Alves de Oliveira. E você realmente não pode perder. Está sensacional. Você pode acessar também os vídeos através do link. O que é o pastor Valdir Alves de Oliveira, que é o pastor Valdir Alves de Oliveira. E aí, fonte de consulta do pastor Valdir Alves de Oliveira. E aí, fonte de consulta do pastor Valdir Alves de Oliveira.